Do lixo ao luxo, diamante da lama Cem grama de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu boto forte Boto forte, boto forte, boto forte, boto forte O pai tá passando rodo em todas as marias glock Boto forte, boto forte, boto, boto forte O pai tá passando rodo em todas as marias glock Boto forte, boto forte, boto forte, boto forte O pai tá passando rodo em todas as marias glock O pai tá passando rodo em todas as marias glock Pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa na piroca Pode, pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha criminosa, roda, roda, suga Pode, você tinha criminosa, quica, quica, roça, roça Você tinha que na vida, vota, vota assim Bota o forte, bota o forte, bota o forte, bota o forte O pai tá passando rodo em todas as maria-grota Bota o forte, bota o forte, bota, bota o forte O pai tá passando rodo em todas as maria-grota Esse é o B.L.Bitch, tá lançando o Mandelão Esse é o B.L.Bitch, tá lançando o Mandelão Do lixo ao luxo, diamante da lama 100 gramas de skunk, uma garrafa de bucanas Pistola na cintura, duas gatas no meu porte Uma beija minha boca e na outra eu boto forte Boto forte, boto forte, boto forte, boto forte O pai tá passando o rodoinho da Maria Globo Boto forte, boto forte, boto forte O pai tá passando o rodoinho da Maria Globo Boto, boto, boto forte, boto, boto forte O pai tá passando o rodoinho da Maria Globo Bode bucetinha criminosa quica, quica roça roça Bucetinha criminosa na piroca Bota o forte, bota o forte, bota o forte, bota o forte O pai tá passando rodo em todas as marias Bota o forte, bota o forte, bota o forte O pai tá passando rodo em todas as marias Esse é o B.L.Bitch, tá lançando mandelão Esse é o B.L.Bitch, tá lançando mandelão Esse é o B.L.Bitch, tá lançando mandelão